No centro da capital paulista, um fórum discutiu como promover o turismo na maior cidade do país. Foi a primeira edição do Expo Fórum Visite São Paulo, edição capital, uma realização do São Paulo Convention e Visitors Bureau, em parceria com a Secretaria Municipal de Turismo. Durante todo o dia, profissionais de turismo debateram ações para transformar São Paulo em uma cidade anfitriã de grandes eventos. Publicitários elaboraram planos de como vender um dos destinos mais interessantes do Brasil. E principalmente pensou-se em como tornar São Paulo uma cidade ainda mais inclusiva, com mais diversidade, acessibilidade e respeito. Por fim, o lançamento do guia Pet Friendly mostrou como São Paulo tem atrações para todos. A última convidada a subir ao palco foi ela, a cadela da raça Shar-Pei, que ilustra o guia Pet Friendly, um verdadeiro manual de sobrevivência para pais de pets dispostos a descobrir a cidade ao lado dos seus melhores amigos. O e-book da Secretaria Municipal de Turismo pode ser baixado gratuitamente e foi elaborado pela jornalista e escritora Cris Berger, a mãe dela. Juntas, elas mapearam mais de 200 dicas de restaurantes, hotéis, shoppings, parques e passeios para amar ainda mais São Paulo. A Prefeitura de São Paulo lança o guia Pet Friendly. Com mais de 200 estabelecimentos, a gente dá início a um sonho da cidade de São Paulo, que é trazer os comércios que estão dispostos a isso, a fazer um guia muito mais ajustado para a cidade de São Paulo. Estou aqui com a Cris, que é da Universidade Pet Friendly, estou com a Carolina também, é coordenadora de turismo. A Cris vai falar um pouquinho mais do que é o guia Pet Friendly para a gente. O guia Pet Friendly da cidade de São Paulo, com locais capacitados, que sabem como receber bem os pets, você pode ir sem medo de ter uma experiência ruim. Sabe onde ir, locais preparados, todo mundo ganha. Ao final da primeira edição do Expo Fórum Visite São Paulo, edição capital, fica a certeza de como eventos desse porte são necessários para traçar rumos para alavancar cada vez mais o turismo na maior cidade do país. São Paulo, capital, merecia. Nós já realizamos vários Expo Fórum do Estado de São Paulo, com todos os atributos que esse Estado oferece, mas fazer especificamente da capital. Fazer aqui no centro de São Paulo, ele foi fundamental para a gente dar início a essas ações, inclusive do distrito turístico que vai acontecer aqui no centro. Isso faz com que, do Mercadão até Campos Elíseos, a gente consiga mostrar o que existe de atrativos para que a gente possa trazer mais turistas para cá. E fazer um evento desse com o trade paulistano também significa muito. Porque os programas de capacitação que foram feitos aqui, do LGBT, do turismo afro, da acessibilidade, da sustentabilidade, agora vai ter o Pet, o Pet Friendly, uma cartilha, tudo isso integra e agrega. E o nosso propósito é esse, receber cada vez melhor as pessoas e, para isso, o nosso Expo foi voltado muito à capacitação. Para capacitação e também para pensar aí no futuro de como promover a cidade de São Paulo num dos painéis mais fantásticos aí do Expo Fórum. É verdade, porque os destinos estão correndo. Não é porque São Paulo é grande e tem capacidade, é a maior cidade da América Latina, que ela pode ficar parada. E tem que continuar andando de bicicleta, como outros destinos também estão fazendo. Então a gente tem que estar o tempo todo provocando para que as pessoas possam sentir e conhecer cada vez mais a cidade que eles vendem. São tantos olhares num só lugar Alta cultura e cultura popular É tanta gente que vive e ama São Paulo te espera, São Paulo te chama Um mundo de coisas pra se fazer Coisas do mundo todo pra viver Todos os cantos a nos dizer Vem pra São Paulo São Paulo pra todos O que é 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 o que